E aí O inimigo está filmado? Está filmado? E aí, ó. Quer ver se está também rindo. Pfff! Hehehehe 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 O tanque, mete-se o pezinho em cima Muito mais tático, olha lá Hehehehe Yeah Jovens HaAAhAhAhAhAhAhAhAhAhAhAhAhAhAhAhAhAhAhAhAh ahah Heходит Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vocês podem avançar. Jacinto, aqui já estão pegando os seis a sete. Tomboê, Tomboê, Tomboê. Jacinto, Tomboê. Tomboê lá atrás já. Tomboê, Tomboê. Estão lá cinco ou seis já. Está um monte de gente a passar já por trás. Está ali um, está ali. Aquele vermelho eu chego lá. Tu chegas ao vermelho. Estás a ver aquele ali entre amarelo e vermelho? Chegas lá. Não, não, não. Não te levantes. Estás a ver como os tuos não chegam direito? Não chega, só olha lá bater no coiso. Olha lá descer não vou bater no chão, caralho. É, vai estar lá no chão, está a passarinho. Estão a passarinho, vai estar a passarinho. Estão a bater no amarelo, mano. Esbada querendo, tu. Ah sinta a bater no cão. É, olha só o que está. he você por trás do maré, que né está. Ah sinta a baterra primeiro genoun, ah eu não sou. Henrique por sinta, Estás aí a controlar? Então, estás a vê-los? Não sei, tens logo um aqui. Eles vão te esperar para ti? Não. Espere-te mais um. Não, olha, eu cobrei esse ângulo. Chega toda à direita que eu cobro-te desse lado. Eu sei. Eu disparo para aí. Eu sei qual lei está atrás do barril. Não, não, não. Se tu olhares, não digas lá. Eu sei. É isso que eu estou a dizer. Ei, Chico! Francisco! Francisco! Eu falo do rádio. Francisco, dois contentores à tua frente. Francisco, dois contentores à tua frente tens os dois reais. Fácil, dois contentores. Beleza, estou em memória. Fácil, espere isso daqui. Fácil, dois contentores a passar. Tchau, esse é o meu bem-novo. Estás a vê-lo? Estás a ver-lo. Por aí um perigo de trabalho. Eu pretesto, ontem que deixá-lo para a minha espada. Eu pretesto ali do Crona. Já, dispara-te para o crono, dispara-te para o crono. Vai, eu tenho que pôr-me no total. Passa-te por trás de mim, anda para trás de mim. Onde vai chegar aqui? Eu não vi o mar de termo. Eu sei. Queres avançar? Para, para. Olha a direita, olha a esquerda, olha a esquerda, Duarte. A seguir ao azul. Eu cubro-te a frente, no vermelho, Duarte. Eu cubro-te este chá aqui. A準. Até. Isto é nosso, né? Eu vou voltar Wherever history nosso, eu acoro. Amor! 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 Eu estou para aquele lado! Sou teu! Sou teu! Estou até cá para ali! Sou teu! Sou teu! Sou teu! Sou teu! Deposição foi! Deposição foi! Amor! 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 Deposição foi! 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 Ai ai ai! É outro! É que ele é para trás! O que é isso? Vou lançar, vou lançar O meu irmão não Estou aqui mesmo à tua frente Estou aqui Vou dar a volta aqui Vou dar a volta por trás Não sai, não sai, não vi Estás a ver alguém? Estou aqui Estou aqui A esquerda é onde eles estão na frente A esquerda é onde eles estão na frente